Eu vejo prédios tão altos, e o que rodeia a minha volta É cocaína no prato, e os menores na revolta É muito sujo de fato, tem vários ratos na bota Tem prostituta e vários, bateu na mão pela sombra E ela me faz um cop e eu pego, e eu lembro e vou lá Embalo o pacote, o meu peso, é dinheiro, eu vou lá Sem contar com a sorte, dá um beijo, meu bem, volto já Volto com uma notinha, crema, um buqueio, uma cara E eu vou lá, meu parça, olá, vim de samba, vim da Itália Porto ganha boa, vem do morto, é a boa Mãe, aí custa caro, mas é que eu sou de família longa Pobre, ouço, escuta samba Tem uma donzela que me espera na varanda Tem vela que, quando eu vejo, pelas pernas bombeia Vim do cabelo, pinteiro, eu vim de planta A bicha e fará, eu vi tantas histórias do cultivo do cumpade que adianta Moeda de troca, cinquenta boy na bota Me deixa um cara na cota que vai volta em uma semana Mas eu preciso que fique, o mínimo do mínimo e me certifique O corre é esse mesmo, eu não quero ser a piste No criminal na praça, qualquer história triste O corre é o maniano, não me complico, comprovo pro padrinho O corre é esse agora, minha mulher esperando o filho, fim Se eu disse é isso, cê pode pagar isso Fica forte num lanogue, não tá sabendo, tio Não era a hora, e agora a decisão Dinheiro e paz na vida, ou uma puta no colchão, irmão Nunca se deixe envolver com o coração Eu me lembro recebendo a ligação E aí, cuzão, tá com medo de ouro? Falaram que cê foi fazer aquele adianto lá, né? Onde creme, beleza? Oi, tá, mano, é o seguinte Eu tava aqui no churrasco, aqui na briga de pedra É o pé da alemão, eu tô de credo Aí nós ios parando aqui Ô, mano, é sem legal comentar, tá ligado? O meu filho, eu vou dar uma barata por você Se ligar nessa ideia, irmão Na real, não papo de mil graus, nem discute Uma injeção de chaco normal, é do alma, escute Eu tava na briga de pedra, deu cinco e deu medo Quando eu vi na vida, sua mina de quino e de dez Com o clima com o pé, três da manhã dessa guarda Cheio de conversa com o cara, eu te avisei que ela era uma vaga Cê tá no stress, ela tá relax Quando ao invés, deviam se trocar os papéis Na hora do sex, cê tinha que usar ela até Se ela tá door flex, já ainda vai virar sua ex E aí, não, esse daí, procede, mano Procede, irmão Qual que é a fita? Onde cê tá? Onde cê é o lado? Mano, eu tive que vir aqui do outro lado Buscar uns bagulho, mano Buscar uns bagulho, sei lá Vou discutir o qual que é a fita? Não, ela tá grave, né, irmão Ela tá grave Aê, mano, mas tem que é o quê? Dinheiro? Qual que é o coit? Não, ela não teve o que fazer Mô, tô voltando, chaco Fala comigo, nós dá um jeito Tipo, né, no chaco A história sem limite Era uma moça, um bandido do DMC Mais horas, veja, filho Era uma puta disfarçada que não dá pra ver Ó céus, sem sentido Não confunda o amor com sensação de prazer Sou réu, conseguindo O ganho dela é me achar pra eu me perder Eu tinha um motivo Eu fui atrás de 30 quilos pra nossa vida render Eu ia sem destino Eu fiz de tudo e mais um pouco pro nosso filho nascer E agora tô perdido Descobrindo o que tu fez Nem sei o que fazer Eu sou o João Gatinho Cabra macho, desprevido E vou matar você Eu sou o João Gatinho 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 Eu sou o João Gatinho